Desculpa gente, não é mau humor. É que eu tô preocupada com a Vivian. Será que o Romão conseguiu enxergar tempo no hospital? Ô bela, o Macadinha não vai fazer ninguém perder bebê não. É, ainda mais é tão pequenininho, não deve nem sentir. Então deve ter adorado, né? Se sentindo numa montanha-russa. Que louco, mãe! Adorei de novo! Agora é na hora da brincadeira, brother. Queda é uma coisa séria, a gravidez da Vivian com arrisco sim. E por ela ser tão legal, a gente devia estar aqui torcendo. É, e pelo Roberto também, né? Que é maneiríssimo. O que o Roberto tem a ver com isso? Não precisa esconder mais não, Julia. Até o Fabinho já tá sabendo que o Roberto é o pai da criança. E ele já aceitou numa boa. O Roberto? O namorado da Paula? Não tô dizendo. Homem é tudo igual. Não, tem alguns que são diferentes. O Leozinho, por exemplo. Hum, vai nessa, queridinha, que esse aí é outro que só quer se aproveitar pra depois cair fora. Até parece que o Israel é algum santo. Tá quase criando as duas. Ih, gente, homem, mulher, casa, descasa, avô, avó, neto, homem, mulher. Queria saber de uma coisa? Esse papo tá muito fubá, valeu? Tá o quê, brother? Fubá. Aquilo que os jecas comem. Gíria que define o mau gosto, fajuto ou fora de moda. Por sinal, essa definição tá pra lá de fubá. Fubá, Bela. Pra mim, esse papo é todo fubá. Isso não tá legal, né? Passou o dia inteiro assim, jururu. Eu não dormi bem. Tá com algum grilo, Israel? É insônia. Por algum motivo, né? Nós não somos amigos, Israel? Então se abre comigo, vai. É que minha ex-namorada, Tainá... Ela soube que você foi lá em casa, né? Aquela que você disse que é encrenqueira? Poxa, Israel tentou me dar uma força e acabou se ferrando. Essa garota tem problemas sérios, Tainá. Qualquer coisa é motivo pra ela criar uma confusão... Vai gostar muito de você. É, mas esse gostar é meio... É... Você te incomoda tanto, Israel. Por que você não tenta chegar pra ela e... Eu tento, Tainá. Eu tento. Só que, sei lá... Eu me sinto meio responsável. Meio culpado dela estar aí. Você tem culpa de não gostar mais dela como namorada? Ela bebe, Tainá. A palavra é meio dura... Mas o psicólogo que eu consultei... Me garantiu. Ele disse que... Não dá mais pra botar pão nos quentes. Ela é alcoólatra. Ontem nós já não saímos, Roberto. E, aliás, fazem dias que nós... Não saímos sozinhos, né? Será que essa visita na casa da sua mãe... Pode ficar pra um outro dia? Não. Não pode. Eu e a Vivian... Temos uma coisa muito importante pra falar com a minha mãe. Vivian? Quer dizer que você vai levar a Vivian também pra casa da sua mãe? Por quê? O que é que vocês têm de tão importante pra falar com a sua mãe, Roberto? Roberto? Roberto, olha pra mim. Você não vai me dizer que... Paula... Foi antes de eu te conhecer. Eu... Achei que não era necessário. Que... 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 Não tive coragem, sei lá... Não quis te contar que eu e a Vivian... Saímos uma vez. Uma vez só. Uma vez. Depois da separação. Eu bebi um pouco a mais, sei lá... Aconteceu. E ela engravidou. Paula... Eu não sei o que fazer. Dona Paula! Dona Paula! Desculpa entrar sem correndo porque a dona Vivian sofreu um acidente e levaram ela pra uma clínica. Não!